Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Alô, baby! Chama, 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 chama da grande papai! Chama, chama, começando a fulera. A bandida agora já sabe. Amanhã, sexta-feira, hoje, quinta-feira. É verdade. Até meia-noite, já, galera. Programa hoje, só humilha, pipoca, várias pegadinhas, o povo pegando o ar. Você não pode perder. Hoje é dia internacional do obrigado, né? Obrigado! Como tu não é obrigado a nada, tu dá se quiser. Obrigado, né? Antigamente, quando você era pequeno, eu era obrigado a comer. Hoje, você é obrigado a parar de comer, né? Exatamente. Eu vou lhe dar aqui, mas também pra Meire. Eu vou pedir pra ver se tem energia. É, tem energia aí. Veja aí pra mim se tem energia. Dá uma testada. Me espera aqui agora. Olha o chão aqui. Oi. Alô, é dona Meire? É. Dona Meire, aqui é do grupo de energia, assistência eólica, digital e laser. A gente queria saber como é que tá a energia aí na casa da senhora, hein? A energia daqui, liga aí, anjo. Oi? Tá, tudo com energia. Isso aqui é nem energia. Ah, só pra testar mesmo, Dona Meire, assim tem como você meter o dedo no buraco da tomada só pra ver se os cabelos da sua orelha ficam acendendo. E a sua bimba também caiu pelo tronco. Não, mas pra ver se queima os cabelos, não. Alô? Ô, mas ainda bem que você chegou. Tem como você botar aí o dedo na tomada pra testar a energia? Eu vou pôr o dedo da velha, viu? É, respeito, viu? Respeito não, rapaz. Essa é a conversa que você tá falando que ele tá me tirando, rapaz. Você pensa que é aquele que tem algum palhaço? Você não ligou pra um circo, não, seu mané. O mané não vai botar o dedo na tomada. Vai você, vai botar o dedo no c... na sua veste, filho da... Comigo, mas pra ver se tem energia. É, pra ver se tem energia, então você lhe põe lá pra no seu c... E veja se tem energia, seu viado, c... Vou fazer o terra. É. Agora, é daquele jeito. Ei, cuidado. Nunca confie em quem quer passar boa impressão pros outros. Porque quem passa boa impressão pros outros é a impressora. E agora não vem confiar em quem desse jeito? Nos pontos SP, tu não sabe, SP é o melhor. Abasteça lá, abasteça o meu veículo nos pontos SP. Você sente a diferença? Combustível de qualidade aí. Rodando com tranquilidade em suas viagens. No seu dia-a-dia, seu veículo, sua moto, sua carreta, seu caminhão. Ficam primeira nos pontos SP. Passando na moto, trabalhando. Pontos SP, melhor combustível. Melhor qualidade pra você viajar e trabalhar com tranquilidade e segurança. O que importa o caminho SP que leva confiança em todo lugar. Chama na grande, papai. Pegadinho agora pra Marisa. Vou lhe dar o seguinte. Vou lhe dar pra Marisa. Eu vou dizer que ela cria uns animais em extensão. Vixe. Vou tacar atrás uns animais, sabe, papai? Vixe que ela fique enfejada. Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? É com você, Marisa. É pra falar a respeito dos animais que vocês estão criando aí. Que a gente cria? É. É, que a gente cria aqui. É. A gente cria um cachorro. Chegou agora há pouco. Olha, disseram aqui que vocês estão criando uma alga americana original. Ela é criada dentro de uma gaiola de um papacapum. Olha, eu tenho dois periquitos que eu ganhei. Tá em extensão? Não. Agora a xixila que vocês estão criando, tá? Sim, xixi. Xixila. Eu não sei nem que animal é esse. Eu tenho a xixila que vocês estão criando aí. É o que isso? É um pássaro? É um... É o que? Ele é tipo um guafininho, xixila menor. Um pouco maior do que o pré. Não, não. Olha, a gente nem... Não tem. Agora eu tenho um casal raro de piolho que foi identificada aí na sua cabeça. Que eles não conseguem mais nem reproduzir. Por falta de banho. Ah, é demais, né, filho? Eu também acho. Os piolhos não merecem isso, não. Desocupado vai tomar meu c... Olha, você não tem o que fazer, não, é? Tem. Eu tenho seu desocupado, viu? Seu idiota. Pioeta? Então, jime, tenta ressaca. Tá só a graxa aí, jime. Só a gambiarra. Só a lama. Oh, mas cabe com isso. Tome ressacol. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. Pra você não amanhecer, só a chapa enferrujada. Tome ressacol um antes e um depois. Se acorda zerado no outro dia. Ressacol é um antes e um depois. Previne ressaca. Protege seu fígado. Evita aquele incômodo causado por quem tomou um. Deixa comigo, oba! Ressacol não é remédio. Se lembra, é um suplemento vitamínico, mineral, capaz de prevenir o mal-estar. Depois de você ter tomado um, né? Experimente ter um dia seguinte sem ressaca. Tome ressacol. Um antes e um depois. Ressacol. Não deixa a ressaca te pegar. Eu quero o help, porco. Eu vou lutar aqui com a pedra. Eu vou perguntar a opinião. Assim, o que é que ele acha a pessoa passar o dia dos namorados sem ninguém? Vixe. Sozinho, soltando na seca, né? Na solita. O famoso queiju, dá o queijo na cara. Clô. Pedro, a gente é aqui da Loves em D.E. Que passa mensagem romântica pras pessoas, alega os cheiros, né? Pro pessoal não ficar tão triste. Aí, queria saber o que é que você acha de algumas pessoas passar o dia dos namorados sem ninguém. Pra pessoa nova que interessa é bom, né? É, né? Corra é boa, né? Obrigado, viu? Mas você é casado, Pedro? Sou casado, tem esposa. Ah, mas tem a ver nesse seu ter esposa. É a pessoa que não tem uma companheira e vai passar o dia dos namorados sozinho, né? É, deve mais ficar alegre, né? A que interessa muito não interessa, mas outros interessam, né? Pronto, eu vou falar numa pessoa que tá interessada em você e você não sabe. Fale. A burra da carroça da prefeitura, ela passou em frente a sua casa e se apaixonou por você. Vá, toma uma bancaira da... Ah, mas... Olha, você é triste. Ah, tá com o cabelo. Milais. Ah, ah, sacou a árvore. Milais. Será? Será, hein? É, lá, hein? Tá chamando. Home, home, home. Home. Alô? Alô, eu queria falar com o Pedro? Quem tá falando? Se aprova o namoro dele com essa burra. Não, com sua mãe eu creio que é melhor. A mãe dela já desfilou no 7 de setembro, viu? Se você tiver irmã, leve pra suas irmãs. Se não tiver, leve pra sua mãe. Eu sei respeito. E eu tenho que obter a sua outra... Eu vou aí, viu? Vem pra eu dar uma 10 facadas. Se dá 9, eu vou. Vem aqui na minha, que é o que você é macho. Só vou se perder uma aliança a essa burra. Seu safado. Bandido. Bandido namorado. Você é um safado. Eu sei quem é a fala, viu? Se eu soubesse que essa burra sacou no FGTS por conta de Pedro. E só de uma coisa. Vai ligar pra... O inferno, pra... Me pariu. Que merda. Eita, eu vou ligar agora pra João Gomes. João Gomes. É, eu vou dizer que ele mandou uma mensagem pra mim. Isso não pegou bem, não. Viste? Fica mandando a mensagem pra gente. João Gomes. Alô. Alô, queria falar com o João Gomes. Quem é que tá falando? Ele é? É. Ei, João Gomes. Quando você mandou uma mensagem pra mim, tu sabe que eu não gosto dessas coisas, né? Eu, Oxem. Oxem, sei lá quem é você, mas você tá doido aí. Quem é você? Pô. Oxem. Pai, não faça mais isso não, viu? Não, pra lá. Manda. Oxem, tá confundindo as coisas, ligando... Pra um acaso, tá ligando pra outra. Oxem. Oxem, pra... Eu mandei uma mensagem pra mim, ainda botou as coisas lá, que eu não quero nem dizer. Oxem, eu sei lá quem é você, rapaz. Oxem, conversa mais beijo, eu sei lá quem é você. Manda. Oxem, mas é cada um... Não, mandou. Tá assistindo a televisão, vem me ligar. Oxem, eu sei lá quem é você, tu não pode dizer o nome, não, é? João Gomes, eu vou avisar a última vez. Você não manda uma mensagem pra mim de meia-noite, viu? Rapaz, eu não me diga quem peste é você, como eu vou saber quem peste é você, tu não pode dizer o nome, não, é? Oxem, oxem, oxem. Que história, que mal contada é essa? Tu não sabe que tu ficou mandando mensagem pra mim, botando sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai te lascar com esse lá quem é tu, rapaz. Isso é conversa, oxem. Ô. Ai. Tu mandou mensagem pra mim, botou aqueles negócios, umas carinhas, ainda me chamou de totoso. Vai te lascar, puxar de rapaz, sei lá quem é isso, tu. Até de bebê, o senhor queria me chamar. Vai te lascar, tomar mesmo lá dentro. E ainda me chamou de balança, querendo sentar no meu colo pra eu saber o que eu fiz. Oxem, me lascar, rapaz, eu quero também o canto vencer. Ô, esqueça o meu número, viu? É, ai, que porra. Ao invés de tomar um shake pra secar, use uma toalha que seca muito melhor. Ó. Ha, 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 ha. Não, assim, pra ficar seco, né? Eu tô seco, eu vou tirar uma toalha, né? Exatamente, doutor. Eu só gosto da resenha, doutor. Mas, claro. Ha, ha, ha. Ô, vai lá, por isso que eu sempre entro no Facebook da Pitú. Vá lá, cê tá aí no Facebook, vai lá. Facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece, vai lá, faça perto da nação Pitú Joram. Vou dizer agora pra Sarah, eu vou dizer que ela tá atraindo o fantasma pra casa dela. Como é que ela tá atraindo? É o seguinte, ela é conhecida como Cruz Credo. Cruz? Bonitinha. Cala, meu Deus. Ó, ó. Alô? Alô, cê tá me ouvindo? Tô. É Sarah que tá falando? É. Sarah, a gente recebeu alguma reclamação de umas pessoas que moram aí perto de você, de que você tá fazendo assim algumas coisas pra atrair o fantasma. Não, eu mesmo não. Diz que cê fazia uns negócios com as mungangas e atraia o fantasma. Eu mesmo nunca fiz. Nunca, nunca, nunca. Eu não sei fazer nada. E não tem fantasma aí não? Não, pra minha casa não. Na minha casa só quem entra é Jesus, com fé em Deus. E como é que os fantasmas chegaram na sua casa? Não quero nada de fantasma aqui dentro de minha casa. Fantasma não é fantasma. Cê já fez alguma coisa assim alguma vez pra chamar eles? Não, nunca, nunca, nunca fiz. Oxe. E por que tão acusando você disso, hein Sarah? Ah, eu não sei. Isso aí tem que caçar as provas. Sarah, cê tá dizendo a verdade? Eu tô dizendo a verdade, senhor. Ah? Eu tô dizendo a verdade. Ah, cê não tá mentindo não, né? Qual coisa feia a pessoa mentir? Eu só acredito que não teve fantasma aí porque tu é a Cruzcred, né? E Cruzcred espanta o fantasma. Homem, vai conversar merda pro canto. Cruzcred? Cruzcred. Vai quebrar! É, velho! Que incrível pro negócio! É! 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 Homem, homem! 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 Alô! É! Ei, Cruzcred! Esses fantasmas tentaram sair e passar do teu corpo! Olhem! Você, você larga de ser becha que eu vou anunciar de você, viu? Você não te vergonha nessa cara, não, seu cachorro da mulher! Cruzcred? Você é comberce becha por a bosta da elga aqui na minha casa não, viu? Eu vou anunciar você, já to sabendo quem é você! Caralho, Cruzcredor! É aqui com força Eu vou lhe dar agora pra Julieta Eu vou dizer que vai abrir um bar na casa dela Negócio só um bom, abrir um bar numa casa Bacana, enfiado, ficou tudo embriagado Não tem zoado Eu passo a noite todo dia tomar uma cerveja Não tem confusão Julieta Oi Alô, Julieta Quem fala? Oi, Dona Julieta, a gente tá querendo levar as coisas pra montar o bar na casa da senhora De que hora a gente vai? Que bar? O bar, você quer montar? Oxi, quem é a pessoa que tá falando? É o macinheiro que vai fazer aí o balcão e as prateleiras Não, aqui em casa não Eu aguardo o céu aqui pra nós, sabe que não era assim um bar mesmo não Era assim um cabaré que tu ia ser a dançarina, né? Quem pode ser do cabaré pode ser a sua Eu aguardo o céu que esse negócio de bar era só gata E ia ser aí mesmo um negócio de um cabaré, não era? Oi, o cabaré você vai botar na casa da sua mãe que lhe teve Mas não aqui em casa, que é aqui, não é casa de cabaré não Safado Eu não sei se tá virando um cabaré, viu? Por que você liga pra se casar assim, hein? Tu trabalha aí ou tá só de passagem? Ó, bate lá, calma Eu vou descobrir quem é você e vou tacar você na cadeia, viu? Ô, não fale alto não que eu sou cliente, viu? Eu falo da altura que eu quiser que a boca é minha, seu cacetear Vá ligar pro inferno? Que isso, bebê? Seu filho de rapaz Tu faz tudo? Ô, 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 a medida é toda Ô, 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 ô Se lembra, viu? Ano novo cê fica aí, ó Se quiser se afastar de coisa ruim, coisa que lhe atrasa Deixa de andar de ônibus Porque o que atrasa é ônibus Ih, que dica massa Massa é lama em Fortaleza Ei, você que tá sem tempo, quer almoçar, quer jantar, quer lanchar Vai de lama em Fortaleza Fica pronto em três minutinhos Aquela refeição pronta, rápida, prática É lama em Fortaleza Leve pra casa antes de sair pro meu trabalho Vai voltar, vai deixar menino em colégio Que a jantar chegou em casa Que é praticidade É saborosa É gostosa É uma delícia É lama em Fortaleza E vai com tudo que cê tem dentro de casa Vai com aquela carnesinha moída Vai com frango Vai com molhozinho Com tomate Vai com ovos É lama em Fortaleza Descomplique Fica pronto em três minutinhos Eu vou ficar aqui, ó Já tá aqui Eu vou dar pé doada Eu vou dizer que o mapa astral dela tá todo errado Errado? É, não bate nada com nada, sabe? Aí ela é conhecida como marreca Marreca? Eu te pego a... Alô? Alô, dona Eduarda? É ela, quem é que tá ligando? Marreca, até do cavaleiro do Zodíaco A gente tá ligando pra dizer que o seu mapa astral tá errado, viu? O que é o mapa astral? No Zodíaco É? Os restos confundiram Aí seu mapa saiu errado Por que tá errado? Porque o dia que cê nasceu É um botar o outro Aí seu cidinho tem que mudar Dentro do mapa astral Coloca... O que? Eu não sei o que é um mapa astral não Aí, gente Cê era pra ter nascido como um sirne num lago na Suíça Mas cê nasceu aqui num açudo e veio como uma marreca Ah, pariu Que isso? Que desmaria Ó, ó, ó Que barulho Que desmaria Uma pegada de ar? Sim Ó, opa, monstra Né? Ô, porra, é da manhã É, um lacramento Alô? Ó, tudo bom? Tudo bom? Ê, diga a marreca que arrega essas mangas que ela vai ter que voar pra outra suje, viu? Arregaça sua E meta no de sua mãe, filho. Que isso? Viado afete. Chega! Chama aí a polícia pra eu saber de onde é esse carro. Pra eu mandar cá pra ele daqui pra amanhã. Corno viado. Que isso? Sem corno viado andar falando não. Tu quer que eu chame ela de marreca ou de galinha d'água? Qualquer um dos dois da polícia pode chamar aí a delegacia. Bem aí, chama. Eu não chame não, viu? Chama! Que isso? Tá chamado, viu? Lá que o dedo tava bem fecho. Ligério, olha! Opa! O bruto! Imaginoria! Uma pegada de águia, né? Porque não é fulereje nas redes sociais. Vai aí no site moção.com.br, né? Redes sociais. Facebook moção ao vivo. Instagram moção ao vivo. Youtube moção ao vivo. Por aqui é um K, é um B, é um Osse. Caboce! Tchau! Eita! Aí tá... Já tá na hora...